Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas aqui no canal. Bom dia não, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão vendo o vídeo, mas como prometido do último vídeo que eu postei das comprinhas do mês, hoje eu quero mudar umas coisas... É ali no quarto do nenê, na verdade, no guarda-roupa. Porque eu tenho os produtos de limpeza, eu deixo tudo guardado numa portinha embaixo, aquela portinha ela tá com problema, ela abre só até um pedaço, sabe? Por isso que eu quero trocar de guarda-roupa. Porque aquele lá tá indo já pro pau, sabe? Aí eu tenho numa porta, numa das portas de Coreia, eu tenho coisas que a gente não utiliza, nunca usa. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar aquelas coisas lá pra baixo e vou trazer os produtos de limpeza que eu uso quase todo dia, eu vou trazer pra cima, que daí evita de tá estragando aquela portinha. Cu de chota. E já vou aproveitar também e dar uma organizada, uma limpada na casa. Eu juro pra vocês que ontem eu limpei essa casa. Mas como a gente chegou das compras, eu fui organizar as compras, aí hoje de manhã já deu o bolor, já fiz sujeira, aí... Tá numa desorganização que vocês não fazem ideia. E daí aqui no quarto do nenê eu tive que puxar o armarinho dele, porque ele jogou o tênis dele lá atrás, o tênis dele saiu, ontem eu tive que puxar pra poder pegar. Tá uma zona. Sim, eu já vou dar água pra você. Enfim, eu vou mostrar pra vocês então como que tá, mas tipo, é mais bagunça, sabe? Não é sujeira, é bagunça mesmo. Já vou arrumar. Deus, o livro, o story tá com a meia do pai dele ali. Vou ter que ajeitar ele, eu vou dar água pra ele e já venho aqui falar com vocês. Vou começar daqui pra lá, hoje. Aqui eu tenho pacotes, pra vocês verem, não tem louça, tem uma panela e uma bacia. Uma tampa ali, uma colher. Mas o resto é tudo lixo, que ontem conforme eu fui repondo e fui só jogando aqui na pia por causa que o saco de lixo tá aqui, ó. Que eu tenho que levar o lixo também. Esses aqui eu tirei, esses aqui eu tirei azeite usado, eu tirei de dentro da pia pra me empoderar um mais espaço. Os refrigerantes eu quero mudar aqui umas coisas da pia de lugar por causa que aqui, ó, fica aqui, ó. As bolachas ficam aqui, né? Só que o problema é que o story, ele não tem limite. Cada pouco ele vem aqui e ele pega uma. Daí eu quero mudar, eu quero ver. Eu queria mudar de lugar, sabe? Aqui, ó. Eu queria colocar aqui, ó. Os doces, as coisaradas, sabe? Só que daí eu fico pensando onde eu vou colocar os pratos. Tava pensando em colocar aqui embaixo. Não sei ainda como eu vou fazer, porque aqui em cima ficam os copos, ó. Tipo, não tem espaço pra mim colocar os pratos aqui. Ai, a não ser que eu desse uma apertada, mas mesmo assim não vai ter lugar pra xícara. Daí eu teria que achar um lugar pra xícara. A não ser que as xícaras ficam ali no cantinho e eu era uma aqui o espaço pra colocar as coisas. Vou ver ainda como que eu vou fazer. Enfim, aqui na mesa tá assim, tá uma baderninha. Deixa ali que é cacaca, filho. Daí aqui na sala tá assim, em uma zona. Vem pra cá as sacolas de mercado pra tudo que é lado. O meu quarto tá desse jeito. O banheiro tem que arrumar tudo, limpar. Tá o horror. Aqui o quarto tá virado. Esses sacos eu tenho que levar lá pra minha cunhada. Quer? Ah, lá em cima os Kinder Ovo dele. Essa cômoda que eu tive que trazer pra frente, por causa que ele jogou os calçados lá atrás. Eu tenho que arrumar. E aqui nesse espaço as coisas que tem aqui, menos as grandonas, né? Mas tipo essas pequenas que tão mais por baixo aqui, lá atrás. Eu vou enfiar tudo aqui nessa porta aqui embaixo. E as coisas que tão nessa porta eu vou trazer aqui pra cima. Enfim. Vou começar porque tem bastante coisa, né? Tchau, tchau. 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 Então, meninas, aqui ficou moedas do Joel. Tem milhões de moedas ali que são de... São moedas antigas, sabe? Que daí não tem valor nenhum. Mas ele tem um... Ele quer fazer umas coisas ali, daí ele vai usar. Aqui ficou um pote que ele usa pra... Tem todas as coisas que ele usa pra limpar as moedas. E lá ficou um pote que a gente tá guardando. Sabe os pedacinhos de sabonete? Eu vi uma mulher no... No YouTube. Que ela... No TikTok também. Guardar os pedacinhos de sabonete pra depois fazer um inteiro, sabe? E... Aqui em cima eu guardei isso. Tem caixas de... De eletro, sabe? Daí lá no fundo tem o aquecedor. E embaixo tem a minha panelinha de diretecer. Que são coisas que eu... Não tô ocupando, né? Então... Vou deixar aqui. E nessa parte aqui, então... Aqui são exames do Joel, que ele tem. O detector de metal dele. E essa balança digital, que eu vou deixar aqui. E daí agora eu vou colocar só essa caixa aqui. Aqui de volta. E daí eu vou colocar, tipo, as coisas mais pequenas em cima. E embaixo eu vou colocar os produtos de limpeza mais pesados. Que são rinço, amaciantia, que boa. E essas coisas assim. Que daí eu não vou precisar ficar tanto abrindo aquela portinha ali. Porque aquela portinha ali, ela que tá... O guarda-roupa tá muito pesado aqui, ó. E ele desce e imprensa a porta. E daí na hora de eu puxar ela, ela não vem, sabe? Ela trava bem aqui assim no meio. Ela abre mais ou menos até aqui, ó. Daqui pra cá ela não abre. Por causa que ele desceu aqui embaixo. E daí tá muito pesado em cima. E daí ele não... Daí assim, pelo menos ali, são coisas que a gente... Raramente abre. Então eu vou deixar ali. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É que aquela ali eu comecei não faz tempo e hoje tem que esfregar o banheiro daí eu ocupo bastante, que boa. Mas enfim, agora eu vou ter que armar um lugar pra essa daqui. Mas enfim, consegui dar uma ajeitada, né? Enfiei ela de pezinho lá, ela tá vazando. Tá lá, coloca a gente de pé agora. Enfim, agora aqui é mais fácil, porque a porta é só fechar e tá ali minhas coisas. Agora eu vou guardar ali, botar a porta de volta aqui. E eu não preciso mais me preocupar daí com aqui. Daí, essa caixa aqui eu vou colocar lá no meu quarto. Sim, Store, sim. E cadê teu tênis do pé? Cadê o teu tênis? Enfim, agora eu vou só terminar de armar essa algazara aqui. E daí eu vou continuar a limpeza. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto